Neste caso, do mesmo a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também responder aqui algumas das questões que foram levantadas. Sr. Deputado Prefírio Silva, do PS, uma mudança de paradigma era combater a lógica de proliferar carreiras paralelas à margem da carreira de investigação científica. Só faz isso o diploma se realmente for aprovada a proposta de alteração do Bloco de Esquerda que garanta que, ao fim dos seis anos, há uma entrada efetiva na carreira. Não fazendo isso, o que nós estamos a criar é legitimar uma carreira paralela à investigação científica. Em relação ao PSD, parece que acordou agora para este problema, mas ainda bem. É bom que tenha iniciativas, mas pode fazê-lo já, agora, neste momento. Baixa a Comissão, como é regimental, e na Comissão poderemos discutir as propostas de alteração para resolver exatamente este problema. Portanto, estaremos mais do que abertos a todo esse debate. Muito obrigado.